Bem dia, gente, tudo bom? Quanto tempo eu não faço vlog pra vocês, né? E hoje eu vou ter um dia diferente E eu queria mostrar aqui Antes de cartões, gente Eu queria aqui mostrar pra vocês Vocês sempre aclamam que eu não tenho vlog Só não estou filmando a minha cara diretamente Porque eu acabei de acordar Então minha cara tá muito inchada Mas eu vou me arrumar agora Porque Eu vou me encontrar com uma amiga e eu vou no salão, enfim E eu quero mostrar esse dia pra vocês Pronto, gente Agora eu dei uma melhoradinha na minha cara Porque eu passei a maquiagem Mas a minha cara continua inchada Porque ainda estou com sono Eu vou lavar meu cabelo Eu vou fazer meu cabelo, né? Eu estou me arrumando para ir fazer meu cabelo Só que O meu cabelo está bem oleoso aqui na frente Aí eu não sei se eu lavo ou não Não se lavar, tipo, de ir No banho, né? Lavar aqui na pia Só pelo menos essa parte aqui da frente Acho que eu nem vou passar, tipo, um talco Assim Para não ficar tão Tão oleoso Mas acho que é isso Porque Aí, tipo, assim Eu vou filmar para vocês Todo o procedimento Que eu sei que vocês sempre têm curiosidade de saber Como é meu corte Não sei o quê Mas aí eu Eu vou filmar tudo Tipo, corte, coloração Porque eu vou pintar meu cabelo também de novo E aí eu vou filmar tudo para vocês Eu coloquei minha câmera para carregar agora A pessoa inteligente Está ali, ó, com a luzinha vermelha Vamos ver se ela carrega Mas eu vou ter que levar o carregador de qualquer jeito Uma leve observação também, gente É que São exatamente oito horas da manhã Eu marquei meu salão para as dez Só que eu marquei no Meia Eu moro um pouco longe do Meia E eu vou de Uber Só que Eu estou saindo um pouco mais cedo, né Vou sair um pouco mais cedo Porque eu vou passar na casa de uma amiga Porque essa minha amiga vai Ela vai me dar uma carona Até o salão Porque eu nunca fui E aí Enfim E aí eu estou planejando Tipo, sair muito mais cedo Porque eu não sei se vocês souberam Quem não é do Rio Ai, eu não entro, não é meu Deus Do... Que derrubaram o helicóptero na Cidade de Deus E tipo, para eu ir para o Meia Que é onde é o salão Eu tenho que passar pela linha amarela A linha amarela passa meio que por cima Assim, da Cidade de Deus Mas é muito perto Então... Ai Gente, que inferno Então eu não sei como é que vai ser E por isso que eu estou saindo um pouco mais cedo Para não ter problemas Vou fazer aqui um... Ai, olha quanto é laranja, gente Vou fazer aqui um café da manhã Pera, menina E eu adoro, gente Essa maquininha Ela é... A gente compra assim, né Embalagem Aí tem... Gente Negócio caindo E aí, peraí Peraí Tá com água já lá atrás Deixa eu ver aqui com vocês Não, tem que colocar água Não é mesmo? Aí, né Depois que eu coloquei aqui o negócio Já coloquei água ali atrás Tá? Eu... Ai E coloquei isso daqui para frente Aí ele furou aqui o café Aí eu vou querer um copinho de café Porque... Não, vou colocar Meio café Porque eu vou tomar café com leite Aí o prante deu, ó Deixa eu ver Tá mais ou menos aqui assim, ó De café E aí eu vou pegar leite Vamos ver Desnatado no integral Devolvi o leite, galera É porque O leite tá de lado E eu esqueci desse pequeno detalhe Gente, eu já terminei aqui De tomar café E eu fui ver no No Waze, né No aplicativo Quanto tempo mais ou menos Ia demorar para chegar lá E ele tava falando Que eu ia chegar Meia hora Isso porque eu me planejei Para sair duas horas antes, né Mas eu vou Esperar mais um pouquinho Eu vou só esperar mais um pouco Porque a câmera ainda não carregou Idiota, né Tem que me dar uma raiva Quando eu faço esse tipo de coisa Oi, neném Oi, neném Oi, neném Oi, senão E aí Legal que eu mostrei Minha cama toda bagunçada, né E aí eu vou ficar mais um pouquinho Porque eu não tenho mais nada Para fazer Eu tenho que me arrumar muito cedo Então É isso Você acha isso bonito? Ficar comendo band-aid? Ali, mostra para o pessoal Que sabe Comendo band-aid Hein, Bruce? E tá fazendo o que na minha cama? Desce Desce agora Ele se esconde Gente, mudei Eu coloquei um gatinho Porque Não sei Minha cara Está muito inchada E não estava Não estava me sentindo bem Sem o De silipost Porque eu estou de silipost Sem o gatinho Estava achando Meio muito Sei lá Forçado E são oito e meia Ainda O tempo não passa E eu já estou com 40% de bateria Show de bola, né Muito legal Deve carregar meu celular Minha câmera Porra, estou adiante Mas é isso Ai, gente Olha isso Muito engraçado Eu Porque Eu estou fazendo Num salão O meu cabelo Vou fazer num salão O meu cabelo Um salão novo E aí eu estava comentando Com um cara Não sei o que Que eu tenho um canal Não sei o que Que eu queria gravar Para vocês e tal Aí tá Aí ele falou que tudo bem Eu posso gravar Não sei o que E aí Ele achou melhor Que eu gravasse Num dia que não tivesse ninguém Tipo Que o salão não abrisse E o salão deles não abre Em domingo e segundo Eu acho E aí tá E aí ele falou Aí ele tá tipo Desde ontem perguntando E aí tudo certo Para amanhã, né Luísa Tudo certo para amanhã, né Tipo Lógico que tá certo Eu já falei que tá certo Mas Parece, sei lá Que não confia, né Querido Já falei Gente, então é isso Eu vou Vou sair agora São oito e cinquenta E aí A minha câmera Não tá carregada Ela vai ter que ir assim mesmo Vamos ver o que vai dar E o meu celular também Não tá carregado Não sei como é que isso vai ser Não é mesmo E eu tô procurando Gente Eu só tinha uma rasteirinha Na minha vida, né E aí A minha rasteirinha Ela Quebrou Quebrou É, ela meio que arrebentou, né Porque coitada Ela era muito velha Tipo Sabe aquela rasteirinha Que você usa para ir para o carnaval Você usa para ir para show Sei lá Não show, né Porque eu não vou dizer De rasteirinha para show Mas tipo Sabe aquela rasteirinha Bem Que tu usa mesmo Era essa E aí Coitada Eu tava indo para a faculdade Aí eu tava no meio do caminho Não da faculdade No meio do caminho Para ir pegar Um ônibus para ir E aí Arrebentou E aí Foi isso E aí Tive que trocar E agora eu estou sem rasteirinha Vou ver se eu compro uma lá no Maíra Não é mesmo Porque lá é barato Então É isso Vem cá, mamãe Aqui Aqui Me dá uma próxima Ai, gente Gostante desse cachorrinho Gostoso Me dá um bicho Tá esperando o cara do Uber interfonar aqui Pra ele entrar aqui no meu prédio Não é mesmo Porque eu não sou obrigada a ir lá pra longe E ele não interfona Caraca Que inferno Estou atrasada São nove horas Eu planejava sair às oito Vou esperar aqui Gente, eu cheguei aqui na casa da minha amiga Tô aqui no elevador Vocês não estão entendendo Eu esqueci simplesmente Porque eu trouxe a câmera pra filmar Eu esqueci de trazer O meu carregador O meu carregador não Cartão de memória Ou seja, eu não tenho cartão pra gravar Porque sim o cartão A câmera não funciona E aí eu vou ter que comprar um em algum lugar Só que ainda não são dez horas Então não sei O que que tá aberto O que que não tá E esqueci o negócio que apoia A minha câmera no meu tripé Que grudei Ou seja, eu trouxe o tripé A toa Porque eu não vou conseguir segurar ele ali Ai Gente, que ódio Porque horas até a outra Pra praticamente nada Porque Não fiz nada Gente, cheguei aqui na casa dela E a gente tá vendo Se tem Essas câmeras Se tem cartão de memória Porque o máximo que eu consegui Foi de dois gigas Só que de dois gigas Só filma dezoito minutos na câmera E a gente tá vendo Câmera velha aqui Pra ver se a gente consegue Achar um Um Cartãozinho de memória, né? Porque normalmente as pessoas Não têm isso mais em casa Ai meu Deus Qual é o nome dela mesmo? Sofia Porra, Alisa Essa tinha duas Eu não sei qual é o nome dela Não é assim Gente, olha isso O que que é? Meu Deus Pronto, eu acabei pegando Um Cartão de memória Acabei pegando Cartão de memória De dois gigas E aí Só dá pra filmar Tipo dezoito minutos Então eu vou ter que ficar Fazendo vários cortezinhos Assim Pra não filmar de uma vez Isso aqui é o Gabriel, tá gente? A namorada Luísa E a Luísa É Ela tem o mesmo nome daqui Só pra gostar Nem sabia Gente, eu cheguei aqui no salão É só porque eu tô fazendo dois vídeos Eu tô fazendo um vídeo E eu tô fazendo um vlog Ah é? E aí a gente tá vendo aqui A iluminação É Você não percebeu que eu estava filmando? Não vou colocar isso nessa filmagem Que hora você filmou? No carro Quando eu cheguei na sua casa Você filmou na minha casa? Filmei Sua cachorra Filmei você E aí eu cheguei aqui no salão E a gente tá tentando ver Como é que funciona a melhor luz E a gente já decidiu O que que a gente ia fazer no cabelo E agora a gente vai tentar explicar aqui pra vocês Pra vocês entenderem um pouquinho Do que que vai funcionar O cabelo O corte O coro Essas coisas Você vai usar isso aqui? Aí eu vou mudar Eu posso explicar a divisão Divisão do que? Do cabelo Por que que eu vou fazer tal divisão Se você quiser Ou não Aqui eu posso pegar só a mão dele Com você A sua cara É, depois se você quiser pegar tipo Se você quiser pegar só o cabelo Ou não quiser pegar o espelho Tipo você só Não, tipo olha só Basta na porta Mexe aí no cabelo dela A gente tá testando gente Pra ver como é que funciona Sim Tipo Pegar só a estiabola aqui Entendeu? Ah legal Eu acho válido Acho legal Cadê? Deixa eu ver Ah sei lá Não vi nada Aperta no ok Aperta no ok E pessoal do salão Todo cabeleireiro é gay É então Tá filmando isso? Não Porque não pode? Não pode Eu digo que Eu filmei com o recente Não Não Isso é conta Não A lógica vai ser Vai vazar Então antigamente era pré-requisito Você Ah eu não acho Antigamente era pré-requisito Tudo Cara mas homem O mercado de beleza pro homem Cresceu muito Muito? Mas assim Só se o cara ficou meio modrão Olha no dono Se o cabelo Hoje dia estilo Modo Tudo aumentou muito Para os homens Olha gente Que graça Isso a gente não mais Tô no vídeo Não é isso? Tá Tô Tô Tá Mexe no cabelo um pouco Não Só se o cara Só se o cara Só se o cara Ah eu sei que já te deu muito fácil Esse é o nosso de virar a mão Não 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 vai Gostaria que não tenham Não Vamos rolar, né? Ih, fui mal. A gente terminou aqui, aí a gente terminou lá no salão e aí a gente veio aqui comer. Comendo um hambúrguer do Carpecer, que a Luísa falou que é muito bom. Pronto, gente. Cheguei em casa. E aí, eu já até postei no Snap o meu cabelo, como é que ficou. Vocês ficaram animadaças. Vocês jáaram que eu fiquei loira, gente. Vocês são tudo loucas, olha isso. Eu não fiquei, não. Tá vendo? Não tá loiro. Tá mais claro. Mas também a luz hoje tá clareando demais. Mas enfim, eu só queria chegar à câmera porque eu vou tirar meus cílios. E eu sei o quanto que vocês sentem nervoso quando eu faço isso. Mas não tem jeito. Não tem outro jeito pra tirar cílios. Ai, gente, isso é tão bom. Ai, como... Ai, isso. Estou esperando alguém me alimentar porque a minha mãe falou que só vai chegar nove horas da noite, não. Ela vai ter uma reunião, nove horas da noite. E são oito e meia, então ela vai demorar demais pra chegar. Então eu e meu irmão... Olha o meu cílio aqui. Então eu e meu irmão, a gente vai ter que se virar. Pra comer algo. Bruce? Bruce? Ai, que menininho, que menininho. Gente, eu nem comentei com vocês que eu fui na C&A. Lá no North Shopping. Você tava no North Shopping, né? E aí eu comprei... Olha essa calça, gente. Maravilhosa. Com a mãe. Olha. Ela é com a coleção da Dress 2 pra C&A. E ela é linda demais. Olha isso, gente. Ai, apaixonada. Colocar assim com uma blusinha preta, uma rasteirinha, vai ficar linda, né? Gente, meu celular descarregou. E aí eu tive que parar de chamar. E eu coloquei ele pra carregar. Mas eu já vou dormir já quase, na verdade. Eu... Nossa, a luz tá horrível. Eu vou só... Tô ligando aqui a chapinha pra eu refazer um pouco os cachos, coitados. Porque eles já até sumiram. E aí, como ele fez chapinha no meu cabelo, meu cabelo tá muito sem volume. Se eu não fizer cacho, ia ficar complicado. E é isso. Bom, gente. Então, basicamente, isso pro vídeo. Eu vou dormir agora. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, lembre-se de avaliar o vídeo, tá bom, gente? Beijo muito, muito grande.